Ei, piscinho, eu também sou salgueirense O circo do salgueiro vai passar O circo do salgueiro vai passar Levanta a mão e grita Levanta a mão e grita Salgueiro, salgueiro, salgueiro De todos os amores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulho Salgueiro, a minha maior paixão Ei, piscinho, salgueiro Bimão, bimão, ai que lindo, que lindo Olha nós aí de novo, pra zampar no picadeiro Arma um circo, chama o povo, salgueiro Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar jamais Olha nós aí de novo, pra zampar no picadeiro Arma um circo, chama o povo, salgueiro Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar jamais Olha a porta Na corda bamba da vida me criei Mas só o negro não sonhou com liberdade Tantas vezes perdido me encontrei No meu trapézio saltei Num voo pra felicidade Quando num pleque, não tem de moleque Beijo picadeiro da emoção Que coisa linda? Um novo norte lançado a sorte Na companhia do luar Feito sambista A alma de artista Que vai onde o povo está E vou estar com o peito Refleto de amor E a missão desse nobre palhaço Quando cair no talento Saber levantar Fazer sorris Quando a tinta insiste em manchar E vou estar com o peito Refleto de amor E a missão desse nobre palhaço Quando cair no talento Saber levantar Fazer sorris Quando a tinta insiste em manchar O rosto É sinto esmoço Reflete no espelho Na cara da gente o nariz É mesmo Não digo sem lônia Sem rumo, sem pão Mas o outro jogo Tem que continuar Pravo Pravo A esperança é que ensinai E pra fugir E a certeza que me vejo Que tem de anis Se estão no copo Sobre as luzes Estão de barra Solta menino Solta menino A luta me fez majestade Me fez majestade Me tem de um comandante O que está por fim Sobre a morte E a missão desse nobre palhaço Olha a dor de novo Pra salvar o picanteiro A possível chama o povo Salveiro Aqui o negro não sai de cartaz Se entregar jamais Olha a noite aí de novo, é só para o cristaneiro Amo cinco, chamo o povo, salvei Aqui o negro não sai de cartaz, se entregar, jamais Na corda formada ainda me criei, mas com o negro não foi eu vou libertar Tanta vez perdido me encontrei, com meu trapéto salteiro O bom pra felicidade, quando no break, oh baby, moleque Vejo o picaneiro da ilusão, do novo norte, lançando a toque na companhia do ar Vejo o chambista, a alajadiça que vai onde o povo está E vou estar com um beijo, um recado de amor, beijando o céu Esse nobre palhaço, mando cair no talento saber levantar Fazer sorrir, quando a tinta existe em manchar E vou estar com um beijo, um recado de amor, beijando o céu Esse nobre palhaço, mando cair no talento saber levantar Fazer sorrir, quando a tinta existe em manchar O rosto, retido e exposto, é sete dos seis Na cara da gente, o nariz, bebe Num circo sem lona, sem rumo, sem bar Mas e todo show, tento em continuar Bravo, a esperança entre sinais e trambunis E a certeza que milhões de bem de amiz Estão no palco, sob as luzes da ribalta Salta, menino A luta me fez majestade Na pele, um ponto a coragem Pro que estão a ouvir Só viajar, não se vestir Olha a voz aí de novo, pra salvar o brincadeiro Arrum, circo, chamo o bolo Salgueiro Aqui o negro não sai de cartagem Se entregar, jamais Olha a voz aí de novo, pra salvar o brincadeiro Arrum, circo, chamo o bolo Salgueiro Aqui o negro não sai de cartagem Se entregar, jamais Se entregar, jamais Se entregar, jamais É de arrepiar Salgueiro Al 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 Legenda Adriana Zanotto